O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, acaba de publicar na internet Já estamos em campo novamente, os criminosos seguirão sendo identificados e punidos Nós não permitiremos a continuidade de concentrações que funcionem como incubadoras de planos contra o Estado Democrático de Direito A informação que nós temos é essa, que a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal já está posicionada para desmanchar o acampamento que foi montado em frente ao Quartel General do Exército Acampamento que ontem, pelo ministro da Justiça Flávio Dino, foi chamado de incubador de terroristas A gente vai falar agora ao vivo com o advogado Naue Bernardo Pinheiro de Azevedo, que também é cientista político e vai ajudar a gente a entender qual é a situação agora, depois do quebra-quebra em Brasília Naue, bom dia, bem-vindo ao Primeiro Impacto Em primeiro lugar, será que a carceragem da Polícia Civil ali no Departamento de Polícia Especializada tem espaço para tanto preso? Porque já se fala em 300, bom dia para você Bom dia, Felipe Primeiramente, horroroso o que aconteceu ontem Merece apenas e tão somente o nosso repúdio expresso e nada mais Eu acho que não cabe nenhuma outra, ou tem outra sensação Não seja de repúdio absoluto pelo que aconteceu ontem Que as instituições agem, como já vem demonstrando a Gi Eu fico me perguntando duas coisas Se há espaço, realmente, eu desconfio que talvez não tenha espaço Porque já chegamos a um bom volume de pessoas Mas por outro lado, por que só 300? Porque não foram só 300 pessoas responsáveis pelo que aconteceu ontem E como a gente pode ver nas imagens As pessoas estão com seus rostos descobertos Elas estavam fazendo lives, elas estavam postando constantemente nas redes sociais Então, é muito mais do que 300 pessoas E a gente precisa entender o que foi que levou Um certo grupo remanescente que estava participando da baderna Estava participando dos atos criminosos A conseguir voltar andando com certa tranquilidade até Para o seu campo de concentração ali, o QG A gente estava assistindo essas imagens aqui na tela E percebendo também que enquanto alguns policiais militares tentavam De forma inútil naquele momento Porque eles eram em número muito pequeno Frente aos milhares de criminosos que estavam invadindo as sedes dos três poderes Mas eles estavam ali ainda tentando manter alguma ordem Enquanto isso, outros policiais militares do Distrito Federal Tiravam fotos dos ataques como se estivessem diante de um evento turístico Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, deixou muito claro Que entende que há servidores públicos, civis e militares Nas autoridades de segurança do Distrito Federal No Ministério da Defesa, na Polícia Militar do DF Na Polícia Civil do Distrito Federal Que tem confundido suas preferências políticas Com as suas atribuições obrigatórias da função E que permitiram de forma passiva Que esses manifestantes agissem dessa maneira Como é que a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério da Defesa Poderão agir para que esses que permitiram os ataques ontem Na capital da República, sejam afastados das suas funções Existe um caminho legal para isso ser feito imediatamente? Existe, existe porque o regime castrense é muito rígido Em relação a esse tipo de prática Então se for detectado qualquer tipo de insubordinação Essas pessoas serão imediatamente punidas O regime castrense é muito rígido, é muito direto Em relação a esse tipo de ato E é até por isso que a gente precisa ter em mente Que existem outras perguntas que precisam ser feitas antes Por quê? Porque a gente pode ver que assim que foi dada a ordem A PM começou a agir E agiu ali na maior velocidade que pôde Infelizmente a gente teve até policiais que foram atacados Que foram agredidos Espero que não tenham se machucado A gente tem até um cavalo que foi agredido No meio da confusão Então quando houve a ordem Quando houve a remobilização O ataque às instituições Ele foi cessado quase que imediatamente O que precisa ser descoberto O que precisa ser elucidado É por que que deixaram chegar nesse ponto Então talvez a atitude que precisa ser tomada Passa por descobrir o que levou os comandantes O que levou as pessoas que deveriam dar ordem Em todos os níveis hierárquicos A demorarem tanto a agir Então o Ministério da Defesa precisa também Junto com as autoridades constituídas em nível estadual É rememorar que o dever das pessoas O dever desses cidadãos é com a farda Quando esses cidadãos estão com a farda O dever deles é com a farda O dever da farda é com a sociedade Então eles enquanto cidadãos tem todo o direito De ter os seus posicionamentos políticos Eles precisam ter esses posicionamentos políticos São cidadãos e precisam ser tratados como tal Vestiu a farda, eles não podem olhar para a cor da camisa Antes de decidir se vão agir ou não Mas isso precisa ser respondido Isso veio de baixo ou de cima? Isso veio do nível de quem está na rua? Ou isso veio de uma inação? Ou de uma omissão? Ou mesmo de uma ação deliberada De quem toma as decisões?